Fala, seu Jonathan, tudo bem? Fazer o feedback aqui da sua cena do Crocodilo Eu acho que ela tá bem legal, cara Eu sinto que a gente ainda tem alguns lugares Que a gente pode crescer A movimentação, principalmente o salto Ali Sendo ele um guerreiro, né? Então a gente tem que pensar Nessa antecipação, como que a gente cria Esse movimento de uma maneira Mais convincente Aqui, né? Eu vou pegar ele de side view, porque acho que é o melhor Ângulo pra gente Pra gente comentar, já que também a gente tá Com o fundo preto ali, né? Aqui, ó Então a primeira coisa que eu sinto, a gente tem uma Movimentação aqui, onde tá acontecendo A pélvis e o tronco Estão se movimentando Com a mesma quantidade de energia Aqui, tá vendo os braços A cauda, tá todo mundo Um pouquinho Sem a questão da inércia, né? Da movimentação Então onde que você vai começar Esse movimento? Se você tá girando a pélvis, né? Se você vai começar a rodar a pélvis Aqui primeiro Muito provavelmente O seu tronco e o seu braço Iriam até pro outro lado, né? Você começa a movimentar Então a hora que você começa a puxar Você tem um movimento contrário aqui Exatamente da quantidade de energia Que você tá fazendo Essa rotação Do movimento, né? Então esse golpe aqui, ó Você Traz o personagem aqui pra trás Só que tá faltando antecipar Realmente o movimento Dessa espada aqui, né? Então traz esse tronco aqui, ó Você levou a pélvis pra frente Você levou o rabo lá pra frente Então traz Essa pélvis aqui Traz essa espada, né? Mais pra trás E esse braço aqui Provavelmente cruzando pra dentro aqui, né? Então você gira o peito Dele Pro lado onde você tá levando a espada aqui E aqui a gente tá fazendo um movimento Que é o seguinte Você tá com a espada pra cima Aí você tá Você vem pra baixo E aí você dá A espada dá pra baixo aqui Tá vendo? Então o que que eu O que que eu recomendo aqui, ó Você tá vindo pra baixo Que é um movimento legal, né? Então usa o fluxo de energia Que você tá construindo aqui Nessa movimentação E ó Salta com o personagem, né? E faz com que ele dê O golpe de espada De baixo pra cima, né? A espada Tá vindo daqui, ó Desse movimento aqui, ó É tipo um Hadouken, né? E aí, tá vendo? Aqui, ó Tá vendo como você trava o personagem E não tem mais muito pra onde ir? Então se você faz esse movimento aqui, ó A hora que você cai Cai com essa perna de novo aqui A perna de trás Geralmente a gente cai com a perna de trás Exatamente pra Sustentar o movimento, né? Tá vendo? E aí você já engatilha O próximo golpe, né? Então a hora que você cai aqui pra frente Cuidado pra não travar o personagem Então já usa a energia O fluxo de energia que tá acontecendo Pra que ele faça O próximo movimento Tá vendo, ó Então aqui Já que ele é um jacaré, né? Você pode trazer ele mais aqui pra baixo, né? Contrabalanceia com a cauda ali Por exemplo, cruza a espada aqui na frente do corpo dele, né? A espada aqui, ela vai tá Passando pra lá Tá vendo, ó Então isso vai ajudar você a ter um momento angular, né? Agora que você salta aqui, ó Você salta pra frente, né? Não precisa baixar tanto essa cabeça aqui E aí você já vai saltando, fazendo, iniciando o movimento de curvatura Então você já começa a girar seu tronco Então ela continua levando o personagem pra frente, né? E a hora que ele começa a cair, ele já vem com o braço Passando a lâmina ali É a hora que ele vai cair Ele continua a trajetória dele pra frente, tá vendo? A espada pra lá E aí ele cai um pouco mais Ele volta aqui pra trás Nessa outra perna caiu pra cá Então acho que é Pensar realmente aqui na energia do seu personagem, né? Na quantidade de momento que você tá construindo ali Pra movimentação Deixa eu apagar O que a gente tiver aqui pra baixo E apagar aqui o Essa parte Que seria a vista Tá vendo? Então uma vez que você cria Uma movimentação, né? Segue o fluxo de energia que você construiu nela, né? Senão o personagem acaba Travando, né? Certo? Então acho que a gente tá indo um caminho super legal aqui Dá pra ainda dar uns tweaks pra fazer a cena crescer Beleza? Valeu, rapaz Um abraço